Bom pessoal, bom dia, boa tarde. Essa palestra é uma palestra introdutória sobre os conceitos em geral de software livre. Então, para quem tiver interesse depois de fazer o download desta palestra ou de alguma outra palestra que eu tenha ministrado, muitas delas sobre software livre também, o endereço é esse aqui no meu site, é dicas-l.com.br barra cursos. Então, você pode fazer o download dessa palestra, usar, redistribuir, modificar à vontade. A primeira questão que se trata do software livre seria entender o que é o Gui no Linux. Mas para isso eu vou voltar um pouquinho mais para trás, para o tempo que realmente a computação começou. Quer dizer, quando a computação começou, os fabricantes ganhavam dinheiro não vendendo o software, eles ganhavam dinheiro vendendo as máquinas. Então, no começo da era da computação, com os computadores da IBM e de alguns outros fabricantes, existiam grupos que se reuniam para trocar software e o software não era cobrado. Então, você tinha uma situação em que cada fabricante tinha a sua ilha computacional, não existia a forma de você, por exemplo, fazer um computador da IBM e conversar com o computador da Digital, que também foi outro fabricante de computador famoso no começo da era da computação. Então, basicamente, você ficava aprisionado dentro de um modelo de computação de determinado fabricante. O custo era altíssimo, mas existia sim esses encontros, até alguns deles patrocinados pela própria IBM. Mas essa era da computação, é claro, à medida que foi sendo feito um avanço na tecnologia, os computadores foram se tornando mais baratos e mais acessíveis. Então, o GNU Linux é justamente um movimento que começou com o Richard Stallman, que a gente vê lá em cima, que foi o criador da Free Software Foundation. Bom, quem trabalha com desenvolvimento de software, com computação, etc., sabe que é uma área extremamente criativa, que apresenta muitos desafios e particularmente gratificante. Então, no começo da minha vida, eu esqueci de me apresentar, meu nome é Rubens Queiroz, eu trabalho na Unicamp desde 1988. Antes disso, eu trabalhei num banco, no Banco Itaú, desenvolvendo software em assembly, para máquinas, leituras de cheques e algumas outras coisas. E eu sempre achei a atividade extremamente gratificante e motivadora. Então, voltando um pouquinho na história do começo da Free Software Foundation, do Stallman, Richard Stallman, eles trabalhavam num laboratório de inteligência artificial no MIT. E nesse laboratório, você podia encontrar algumas das mentes mais brilhantes da computação daquele tempo. E era um ambiente em que você não tinha, por exemplo, aquele ciúme, você fechar o seu código para ninguém ver. Muito pelo contrário, quando você está trabalhando com pessoas geniais e você troca ideias, é uma coisa extremamente produtiva, é desafiadora. E nesse laboratório, se algum programador pegasse o código desenvolvido por algum outro, isso não era visto como um roubo. Muito pelo contrário, era um elogio. Quer dizer, se você está trabalhando num local em que você tem as melhores cabeças possivelmente do mundo naquela área, e a pessoa olha para o que você fez e diz, nossa, isso é muito bom. Você deixa usar, aliás, nem precisa pedir permissão. Era um estado de compartilhamento total. Você podia pegar o código que você quisesse e usar no seu programa. Agora, essa situação, como eu disse, começou a mudar. A primeira intuição que o Rich Stallman fez de que alguma coisa estava muito errada, aliás, não é que estava muito errada, que alguma coisa poderia vir a dar errado, se deu quando eles ganharam uma impressora laser de alta velocidade. Eles tinham no laboratório deles uma impressorinha muito velha, mas era uma impressora que, como eles tinham acesso ao programa que movimentava a impressora, o device driver, eles modificaram a impressora totalmente para que ela funcionasse da melhor forma possível. Por exemplo, se eles mandavam uma tarefa de impressão para a impressora e a impressora acabasse o papel, imediatamente vinha uma mensagem avisando, acabou o papel. Então, a pessoa ia lá, trocava o papel e etc. Se a impressora atolasse, muito papel e etc, a mesma coisa. Você mandou uma tarefa de impressão, você não precisa sair correndo, ficar do lado da impressora para ver a tua tarefa. Não, na hora que acabasse a impressão, você era avisado. Enfim, embora fosse uma impressora muito antiga, lenta, eles tinham tornado, através de modificações no software dela, eles tinham tornado essa impressora extremamente útil para eles. Mas, quando chegou a impressora laser, que era muito rápida, e é uma tecnologia bastante nova, eles começaram a ter problemas. Então, a impressora imprimia 100 páginas, você mandava alguma impressão. Ela imprimia 100 páginas dos outros, senão a hora que chegava a sua, acabava o papel e você não sabia. Aí você ia lá e colocava papel. Ela imprimia mais 100 páginas dos outros, enfim. Esse estado de coisas começou a incomodar. Então, eles quiseram fazer, principalmente o Stalman, quis fazer com essa impressora o mesmo que ele tinha feito com a outra. Então, ele foi para a empresa e pediu para a empresa passar para ele o código fonte dos programas que gerenciavam impressoras, os device drivers, para que eles pudessem fazer os mesmos tipos de adaptação que já haviam feito. Bom, nesse momento, a empresa disse para ele, nós não podemos fazer isso, nós não podemos ceder o código fonte para vocês. Mas por quê? Porque isso é um segredo comercial. Aí, nesse momento, que o Stalman começou a sentir uma coisa estranha, mas como? Que você está me proibindo? Eu sou um programador proficiente, tenho muito conhecimento, eu vou fazer coisas boas, possivelmente vou melhorar consideravelmente o software que vocês têm, mas não houve jeito. O representante da empresa não quis dar o código fonte para ele. Mas ele não se deu para o vencido. Ele foi em outra universidade, onde ele sabia que a universidade tinha recebido o código fonte daquela impressora e pediu para o professor responsável. Aí, o professor respondeu da mesma forma, não, eu não posso ceder esse código fonte, porque eu assinei um termo que me proíbe de passar essa informação para frente. Só um parêntese, no livro que conta essa história toda, esse professor que se recusou a passar o código não se lembra do acontecido. É bastante interessante como a história se perde. Mas, enfim, aí ele ficou bastante incomodado com isso. Quer dizer, você tem um programa de computador fechado, você não tem acesso a ele, você tem uma pessoa que tem um conhecimento de computação muito bom, que possivelmente poderia fazer melhorias significativas para aquele software, e você não pode. É como se você fosse um médico, você é impedido de socorrer uma pessoa que está morrendo. É uma analogia. Bom, mas as coisas, isso aí foi o primeiro sinal de que havia alguma coisa errada, nesse mundo que estava nascendo, que é o mundo do software. que você não mais vendia apenas o computador ou hardware, você passava também a vender o software. Então, a gota d'água aconteceu quando o grupo, o software, que é esse grupo de pesquisa dentro do MIT, esse trabalho todo foi vendido por uma empresa chamada Scriptix. E essa empresa, a primeira coisa que ela pediu aos programadores desse grupo, foi que todos eles assinassem esse termo, que se chama Non Disclosure Agreement. Quer dizer, é um acordo para você não contar o que você está vendo. Algum de vocês tem ideia do que seja isso? Quer dizer, se você é um programador, você vê um código de um programa, ali dentro você vai ter ideias, vai ter algoritmos, etc. O que significa esse acordo? Esse acordo significa que você se compromete a não usar aquilo que você viu ali em nenhum outro programa. Você não pode usar aquela informação num programa que você desenvolveu para você mesmo, para outra empresa, etc. Agora, isso daí é muito grave. Ou seja, como é que você consegue, eles têm até uma expressão que se chama você está contaminado. Você viu um código, você se contaminou. Por quê? A ideia é uma coisa pegajosa, que você não consegue tirar da sua cabeça. Não é verdade? Olha, eu vou ensinar um negócio para vocês aqui. Quando vocês forem tomar café com adoçante ou com açúcar, você primeiro põe o adoçante ou açúcar e depois você põe o café com aquele jato. O jato e o turbilhonamento vai mexer o adoçante ou o açúcar e você não precisa usar a colherzinha. Gostaram da dica? Agora, eu vou pedir para todos vocês esquecerem o que eu falei. Por favor, não pensem no café com adoçante e com a... Não pensem, tá? Ninguém pensa. Ok? Vocês conseguem? Não. Vocês nunca vão conseguir. E vocês nunca vão esquecer de mim também. Aquele cara que chegou na Campus Part e falou da receita do café todo dia de manhã, você vai acordar e vai se lembrar de mim. É uma maldição. Quer dizer, a ideia, você não tem como se desvencilhar dela. Então, você chegar e pedir para alguém assinar um acordo desse na visão do Richard Stalman é uma violência. Por quê? Por que é uma violência? Porque se você está vendo alguma coisa e a computação ela não é composta exclusivamente de ideias originais. Você é programador, você vai trabalhar na sua empresa todo dia e todos os dias você vai criar conceitos novos, você vai criar algoritmos novos. Não. Eu diria que 99% de qualquer programa que você escreva, você vai usar conceitos que alguém já descobriu antes de você. Isso é a mais pura verdade. Então, você ter que assinar um contrato desse tipo é uma violência. Nesse momento, o Richard Stalman disse assim, então, eu não vou. Ele pediu demissão do MIT e disse se eu tiver que assinar alguma coisa que me impeça de beneficiar o meu próximo porque ele já em 1980 ele via a informática, a computação como alguma coisa que pudesse ser útil para a humanidade. Alguma coisa que pudesse contribuir para que você pudesse ajudar o seu próximo. Então, a visão que ele teve foi muito profética. Hoje, praticamente todo mundo aqui está com o computador na mão. Tem os iPods, os iPhones e o que for mais, os tablets, todo mundo tem. Então, já naquele tempo, ele previu coisas que estão acontecendo agora e coisas muito graves. Então, nesse momento, ele pediu demissão mas o chefe dele no MIT é uma pessoa muito iluminada falou com ele não, não, você pode pedir demissão tudo que você fizer vai ser seu o MIT não vai ter direito nenhum sobre isso você pode fazer o que você quiser você pode usar os computadores aqui então, ele deu uma abertura bastante grande como ele não tinha mais salário ele até dormia dentro do local ele ele começou a ver nossa o mundo está caminhando por uma situação muito grave você vai ter umas coisas poderosíssimas que são os computadores que vão ser capazes de fazer coisas inimagináveis e tudo isso está caminhando para ser uma coisa fechada uma coisa que poucos têm acesso uma coisa que a maioria da população vai estar excluída então, o que ele resolveu? Ele resolveu criar um sistema operacional próprio e tudo o que fosse quer dizer, ele sozinho então, ele falou assim para criar um sistema operacional eu tenho que primeiro escrever um editor de texto então, ele começou a escrever um editor de texto chamado IMAX depois do IMAX ele escreveu um compilador C depois do compilador C ele escreveu um debugger e assim por diante a meta dele era conseguir construir um sistema operacional completo com todas as ferramentas só que à medida que ele foi começando esse projeto e trabalhando nele mais e mais pessoas começaram a se juntar a ele nesse esforço quer dizer, o que a gente vê hoje desse mundo colaborativo do Linux em que você tem centenas de milhares de pessoas do mundo inteiro colaborando começou lá atrás com o Richard Stallman e uma coisa interessante na Unicamp tinha um professor bom, vou voltar um pouquinho então, ele começou a desenvolver os softwares se publicar de graça no servidor do MIT o servidor do MIT é rtfm.mit.edu sabe o que significa rtfm? é read the fucking manual né? ler o manual bom, então ele começou a publicar esse conteúdo de graça eu mesmo eu comecei a trabalhar com a internet por volta dos anos 90 eu já fui na época eu ia muito lá para pegar os códigos compilar e usar nas máquinas que a gente trabalhava um professor da Unicamp todo ano ele pagava 150 dólares para o Stallman porque ele começou a vender as fitas olha que interessante o software era gratuito qualquer um podia baixar na internet mas ele vendia as fitas também que as fitas eram vendidas para ajudar o movimento ele tinha que comer né? ele tinha que ter uma tinha despesas e gente do mundo inteiro começou a comprar essas fitinhas eram as fitas de rolo capacidade de 10 megabytes uma coisa assim que o mundo inteiro começou a comprar e o sucesso dessas fitas foi tão grande que permitiu que ele criasse a Free Software Foundation e começasse a dar um rosto mais definitivo né? mais comercial comercial que eu digo assim institucional para o trabalho deles nossa eu não vi aqui a palestra meu Deus do céu já acabou a palestra ok bom é ninguém me avisou né? bom então aqui aí vem o outro o que a Free Software Foundation conseguiu? ela conseguiu criar todas as ferramentas mas não conseguiu criar o sistema operacional eles passaram por um caminho a ideia deles de criar o sistema operacional infelizmente se mostrou muito inadequada eu não vou entrar em detalhes né? que vai levar muito tempo mas eles não conseguiram criar o sistema tá ouvindo? alô? eles não conseguiram criar o sistema operacional aí que entra o Linus Torvalds né? o Linus Torvalds qual foi a motivação principal dele? a motivação principal dele foi criar um sistema operacional que permitisse com que ele se comunicasse com a universidade estão ouvindo? tá? estão ouvindo aí? oi? assim? agora agora tá ouvindo? bom não dá pra eu gritar né? é tá? tá ouvindo aí? bom então o Linus Torvalds a motivação dele era justamente ele precisava um computador pra se comunicar com a universidade dele naquela época a Intel vendia o processador 286 que não tinha capacidade de multiprocessamento e foi lançado 386 fora isso a única opção que existia eram os computadores da SAM esses computadores na época eram 10 mil dólares agora imagina um estudante em 1991 conseguiu comprar um computador por 10 mil dólares então o Linus Torvalds resolveu construir o seu próprio computador aliás o seu próprio sistema operacional foi aí que nasceu o Linux tá? a motivação do Linus Torvalds não era liberdade compartilhamento nada disso ele queria apenas isso e a grande sorte né? no final foi que ele resolveu publicar o código dele na internet gratuitamente tem uma história bastante interessante que a princípio o Linus Torvalds queria usar como base do sistema operacional dele o sistema Minix que é do Tannenbaum tem um livro que se chama sistemas operacionais e que pra ilustrar os conceitos do livro o Tannenbaum distribuía junto também os disquetes do Minix mas o Tannenbaum na época não se interessou até teve uma briga bastante famosa entre os dois pela internet em que o Tannenbaum criticava o modelo que o Linus usou pra desenvolver o Linux né? mas enfim os dois juntos eles conseguiram criar um ecossistema em que você tem um sistema operacional que é o Linux e o Stallman e a Free Software Foundation já veio com todas as ferramentas ou seja quando o Linux apareceu no cenário já existiam todas as ferramentas necessárias para que você montasse um ambiente computacional completo então com o sistema operacional mais as ferramentas da Free Software Foundation eles conseguiram completar o ambiente completo o Linux eu comecei a usar se eu não me engano por volta de 1994 era uma das primeiras versões e era uma coisa fantástica para instalar o Linux no computador ainda no tempo do disquete eram 70 e tantos disquetes aí você gravava todos os disquetinhos chegava no disquete 73 dava pau você tinha que começar tudo de novo depois que você instalava levava um mês para você configurar a placa gráfica que você tinha que ver a varredura horizontal vertical e fazer um monte de cálculo e com muito cuidado se você errasse podia fritar seu computador então na hora que você estartava o ambiente gráfico você tinha que ficar super atento para desligar na hora porque senão podia queimar o seu computador se ele não suportasse múltiplas frequências quer dizer uma era bastante interessante bom o que o Linux é? é uma implementação independente de um sistema operacional baseado na especificação POSIX ou seja desde o começo o Linux Torval teve como objetivo fazer alguma coisa que seguisse padrões escrito inteiramente do zero e não possui código proprietário na base funciona em dezenas de arquiteturas hoje se você for pensar bem praticamente tirando os desktops etc você tem o Linux e uma quantidade imensa de dispositivos o Android por exemplo a base do Android é um sistema Linux aqui tem algumas imagens interessantes de aplicações do Linux bem no comecinho ali você tem um reloginho que a IBM lançou também em 94, 95 um reloginho com Linux telefones cafeteiras e por aí vai bom o que é software livre? é software livre o Stalman pensou assim tudo bem eu vou pegar e vou desenvolver todo esse software porque eu tenho interesse com que o meu próximo se beneficie do meu trabalho mas se o software fosse o domínio público o que é domínio público? significa alguma coisa que qualquer um pode pegar e fazer o que quiser com ele inclusive fechar novamente e vender como se fosse outra coisa então a primeira preocupação do Stalman quando ele depois de algum tempo que ele começou a liberar os programas dele foi falar assim como que eu posso fazer para proteger as liberdades das pessoas a quem eu quero beneficiar com o meu trabalho se eu deixar o software livre de qualquer forma isso pode se reverter contra nós mesmos porque esse software pode ser apropriado por alguém já teve até um caso interessante eu não sei se foi da Microsoft ou da Apple que ela foi processada pela Free Software Foundation porque ela usou trechos do código do TCP e IP se não me engano de redes dentro dos sistemas operacionais deles sem dar o devido crédito então o que é que o Richard Stalman fez? Ele bolou a licença GPL e no GPL a primeira licença que existe já tem outras versões ela tinha quatro liberdades básicas a primeira delas era a liberdade de executar o programa para qualquer fim da forma que se desejar vocês podem pensar assim mas é uma idiotice eu colocar uma liberdade que faça isso a liberdade de executar um programa em 1990 a 88 onde eu na Unicamp onde eu trabalho nós adquirimos um computador da IBM e esse computador ele veio com várias restrições porque era um computador super poderoso na época e ele poderia ser supostamente usado para fazer cálculos de bombas atômicas etc então foi assinado um acordo e que era um computador que era um computador E aíê, e aíê Pega o outro, pega o outro Você que tava dando problema E aíê Ele apertou embaixo Aqui embaixo Mas eu não peguei Então Não sei o que aconteceu, mas agora ele voltou a funcionar. Bom, então, a Unicamp tinha que assinar esse acordo e ela tinha que abrir as portas dela para fazer inspeções periódicas, ou seja, aquele computador não podia ser executado tudo o que se quisesse. Nunca foi nenhuma inspeção, exceto, mas você teve que abrir mão da sua autonomia para permitir que alguém fizesse isso. Mais recentemente, teve um escândalo bastante grande na UFRJ, se eu não me engano, em que o professor queria comprar diversas máquinas da Dell para fazer um trabalho conjunto com Cuba. Só que Cuba, até hoje, é objeto de um bloqueio por parte dos Estados Unidos. E a Dell só ia vender o computador para o professor se ele assinasse um termo falando que não ia fazer o que ele queria fazer. Aí ele falou, ó, hasta la vista, eu vou comprar o computador de outro. Hoje você tem opção. Mas essa história de você só executar o programa da forma que você desejar não é uma liberdade tão trivial que você possa abrir mão. A segunda liberdade é a liberdade para modificar o programa e adaptá-lo às suas necessidades. Se você pegar o Linux, você tem versões do Linux traduzidas para o Klingon, que é aquele idioma lá da jornada nas estrelas. Alguém fala Klingon aí? Não? Mas se você falar, você tem uma distribuição de Linux, que já tem toda a localização, manuais, mensagens de sistema em Klingon. Alguns anos atrás, eu assisti uma palestra de um evento na Europa de voluntários trabalhando com a adaptação do Linux para o vietnamita. Isso quando o Vietnã estava em uma situação terrível e ninguém queria fazer um sistema adaptável, mesmo porque o idioma vietnamita é bastante complexo. Quer dizer, o idioma tem algumas sutilezas que são difíceis de traduzir e de adaptar. Mas mesmo assim, eram duas pessoas da França que estavam morando em Vietnã e estavam trabalhando para fazer isso. E mesmo uma pessoa sozinha, com disposição, pode contribuir e fazer alguma coisa. Eu mesmo já tive a oportunidade de fazer a tradução de vários softwares. Porque quando você tem um software livre e você quer instalar em algum lugar, se aquele software está já em inglês, você já tem uma rejeição por parte das pessoas. Quer dizer, uma grande parte do processo de aceitação de um software é você fazer uma adaptação da interface. Então, eu traduzo bastante. Quando eu vejo que o software é interessante, eu traduzo e coloco para o uso. Teve uma vez uma coisa muito interessante. Eu traduzi um software inteiro, aí escrevi para o desenvolvedor. Falei, olha, está aqui a tradução em português. Seu software é muito legal. E o cara falou, pô, muito obrigado. Você é o segundo que faz a tradução. Olha a burrice minha, né? Eu devia ter perguntado se alguém já estava traduzindo. Enfim, mas sempre ganha alguma coisa. A segunda liberdade, que é uma liberdade que todo mundo está querendo acabar no mundo hoje, a empresa de cinema, o que for, música, software, é a liberdade de você ajudar o seu vizinho distribuindo cópias do programa. Quer dizer, se você gostou de alguma coisa, o mundo do software livre, ele incentiva você a compartilhar. Quer dizer, você pode pegar aquele software e dar para o outro. Você está fazendo um bem. E esse bem é o que foi planejado lá atrás, pelo Richard Stallman, quando ele começou o trabalho dele. É o objetivo de você ajudar o seu próximo. Se você não precisa ver alguém em necessidade, você não precisa virar a cara e ir embora. E a terceira liberdade é a liberdade para ajudar a criar uma comunidade. Quer dizer, se você gosta de um software, você pode reunir pessoas competentes em diversas áreas, você tem pessoas que vão escrever código, tem pessoas que vão traduzir, você tem pessoas que vão dar palpite sobre a interface, a usabilidade, enfim. Você pode montar uma comunidade que vai ajudar a disseminação desse software. E o Linux é um software que tem uma comunidade gigantesca. E como eu já disse, é impossível você medir hoje o impacto e a penetração que um sistema Linux tem no mundo inteiro. Ele está praticamente em quase todos os lugares. E tem mais, na questão da autonomia. Muito tempo atrás, a Microsoft foi na Unicamp e ela queria que o curso de computação fosse feito usando os softwares deles. Mas isso é uma contradição absoluta. Por quê? Para você aprender alguma coisa, você tem que ver como ele é feito, você tem que ter exemplos. Como é que você faz isso com um software que é fechado? Aí, é claro que essa proposta não foi para frente. E o software livre, ele é livre, é aberto, o código está disponível para quem quiser. E tem um projeto muito interessante na internet que chama-se Linux From Scratch, quer dizer, o Linux do zero. Você pode, se você quiser, você pode entender como que o Linux funciona de A a Z, seguindo os manuais. Isso aqui são dois manuais enormes, em que ele mostra passo a passo como você consegue um sistema operacional Linux para você usar. Então, você pensar que você vai deixar o pessoal de computação das escolas desenvolver a sua carreira a partir de um software que é fechado, você está criando uma geração de empurrador de mouse. Quer dizer, o cara só sabe empurrar mouse, não sabe mais nada. Ou, sabe configurar umas coisas, ele não sabe o que está ali por trás. Ele não pode melhorar. Então, essa ideia de dominação cultural é uma coisa muito antiga. E também se expande em todas as áreas. Volta e meia, um exemplo mais marcante que eu tenho é justamente da criação de Brasília. Quando o Juscelino Kubitschek assumiu a presidência do Brasil em 1955, ele tinha um programa de 30 metas de avanço em vários setores nacionais e a meta síntese que era Brasília, a construção de Brasília. Uma das metas do Juscelino era que carros se fabricassem no Brasil. Em 1955, no Brasil, não se fabricava nem parafuso. Aí ele falou, não, nós vamos ter uma indústria automobilística aqui. O que é que eles disseram, os americanos? Ah, o clima tropical não permite que você faça, você fazer a fundição de um motor, porque o clima aqui é inadequado. Quer dizer, são situações absurdas. Outra coisa, quando Brasília foi fundada, é lógico que você tem que ter uma capital do país, você tem que ter uma linha de comunicações até lá. Então, todo mundo falou que era impossível, dentro do prazo de três anos, você fazer isso. E o Juscelino Kubitschek, depois de dois anos tentando com empresas estrangeiras e outras, ele falou, não, vamos fazer com o nosso talento, com o nosso pessoal. E em seis meses, ele conseguiu colocar essa linha de transmissão, linha de telefonia ligando Brasília. E os exemplos de Brasília são exemplos, são muitos exemplos, eu poderia dar uma palestra inteira falando sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que em qualquer momento que você olha, sempre tem alguém dizendo, ah, não faz isso. Por exemplo, um outro caso, o Brasil tem algumas usinas atômicas. Se você pega o urânio e exporta, é cinco dólares. Se você importa o urânio processado, você vai pagar, não sei, mais de mil dólares. Quer dizer, a matéria-prima processada, ela vale muito mais do que aquilo, o bruto. Então, é claro que nesse esquema de dominação que você tem com matérias-primas, também no software, você quer... Existe um interesse que aqui no Brasil você não consiga desenvolver nada. Para quem é mais novo, não vai saber dessa história, mas o Brasil teve um período que teve uma reserva informática que foi muito combatida, muito criticada, etc. Mas de bom desse período é que se desenvolveu a competência em diversas áreas da computação. E um avanço dessa época muito importante foi justamente o avanço na área de software. O Brasil, através da Cobra, chegou a construir um sistema operacional compatível com o Unix, de qualidade muito boa. Mas na hora que os americanos e outros começaram a ver que o Brasil está avançando nessa área, que a gente vê hoje, que é o filé mignon... Quer dizer, você pega empresa com o IBM, o IBM era uma empresa hoje de serviços, ela não vende computador. Então, o filé mignon hoje é justamente a parte de software. Então, naquela época, foi na época que o presidente Sarney, e o Sarney era presidente, uma época negra na nossa história, aí que acabou essa reserva de informática. Aqui o americano foi lá e pressionou. Ou você acaba com essa reserva de informática ou vocês vão sofrer sanções. Agora, com o software livre, não tem como fazer isso. Porque o software livre sou eu, é você. Como é que eles vão pressionar todo mundo? É um movimento global. E é um movimento de autonomia. Você não precisa pedir permissão para ninguém. Você tem a sua autonomia para fazer o que você quiser, até se você quiser fazer um Linux com a tua cara, você pode. E o software livre é isso aí. É compartilhamento, amizade, solidariedade. Para quem frequenta eventos do software livre, a gente vê isso o tempo inteiro. São pessoas ajudando umas às outras, falando, ah, você pode fazer assim, se você não souber, eu te ajudo, faço isso. Bom, aí agora a pergunta, né? Como é que eu vou viver se o software é gratuito? A gente está vendo isso hoje, quando você tem uma economia globalizada, né? Você aqui no Brasil pode vender um produto para uma pessoa que está na China, onde quer que seja. Não faz mais sentido você ser tão... tão ciumento daquilo que você produz. Você pode muito bem oferecer coisas de graça e ainda assim fazer um lucro enorme. Eu gosto muito de mostrar esse exemplo aqui da livraria Bahem. A livraria Bahem, para quem não conhece, ela é especializada, editora, né? Ela é especializada em ficção científica, né? Isso aí é uma combinação bastante terrível. Por quê? Quem gosta de ficção científica, geralmente é o pessoal de computação, os nerds. Então, as pessoas são fanáticas. Uma pessoa que gosta, por exemplo, de um livro de ficção científica, ele começa a falar para todo mundo, você tem que ler esse livro aqui. Aí o cara vai lá, compra um livro e te dá. Depois de um mês, ele te encontra de novo e pergunta, você leu o livro? Não. Se você falar que não leu o livro, você perde a amizade. Agora, na época da tecnologia, o que é que eles fazem? Eles começaram a escanear os livros e distribuir na internet. Nossa, porque é tão bom. O sentimento de prazer lendo um livro desse é tão fantástico que eu quero que todo mundo compartilhe com a minha experiência, né? Bom, então, o que é que os escritores começaram a falar? Isso é um absurdo. Nós temos que pegar esse pessoal que está digitalizando nossos livros e colocá-los na cadeia. A gente tem que ir lá em Washington e pressionar para que passem uma lei que puna de forma exemplar, com 30 anos de cadeia, todo esse pessoal que está copiando nossos livros. Bom, aqui sumiu, né? Mas eu sei o que é que está aí. Então, um dos autores, dos escritores, ele falou assim, não, não vamos fazer isso. Vamos pegar nossos livros e colocar na internet. Quiseram matar ele, esse cara. Mas o que é que ele fez? Ele pegou um dos livros dele e colocou na internet. E o que é que aconteceu? Vocês acham que ele morreu de fome? Não. O livro que ele colocou na internet, surpreendentemente, começou a vender mais em papel. E não apenas isso. O livro dele que estava na internet começou a vender mais e todos os livros dele também começaram a vender mais. Porque quando você tem um livro que é lançado, você tem a editora, faz uma campanha de publicidade, o autor viaja, faz palestra, etc. Então, o livro começa vendendo uns 10 mil exemplares por mês, depois vai caindo. Chega num ponto que ele vende um, dois por mês e acabou. A partir do momento que os livros foram para a internet, o que aconteceu é que todos os livros dele passaram a ter uma vendagem maior também. E quando os outros autores viram isso, eles passaram a exigir que os livros fossem colocados na internet. Eu mesmo, eu baixei do site deles um CD-ROM contendo mais de 100 livros de ficção científica que eles colocaram gratuitamente no site. E não apenas o texto, a animação, a imagem, o que for. Agora, olha aqui que interessante. Vocês podem ver aqui do lado. Você pode fazer o download do livro em HTML, no formato Microsoft Reader, Palm, Rocketbook, RTF, etc. E você lê alguns depoimentos nesse site de coisas assim, maravilhosas. Ali você tem um relato de uma pessoa falando que ela não conseguia ler porque ela tinha uma doença muito dolorosa nas mãos. ela não conseguia virar as páginas do livro e não tinha ninguém para fazer isso para ela. A partir do momento que ela conseguia ler o livro no computador, ela pôde dar vazão a uma paixão que ela tinha de leitura. Outra pessoa, por exemplo, pessoas que têm deficiências visuais, não necessariamente cegos, mas pessoas que não conseguem enxergar bem, elas podem aumentar a letra. E, novamente, um mundo que não estava acessível a eles passou a se abrir. Outra coisa, eles perderam dinheiro? Eu disse, não, não perderam dinheiro. Eles passaram a ganhar muito mais dinheiro a partir do momento que eles fizeram isso. Paulo Coelho, né? Se você quiser os livros do Paulo Coelho, que vendem milhões de exemplares no mundo, estão todos disponíveis para download. Na Rússia, os livros do Paulo Coelho foram super pirateados, mas ele só ficou conhecido naquele país através dos livros pirateados. E ele vende muito livro na Rússia também. Bom, aqui tem essa pergunta, né? A minha escola, a universidade, não paga nada. Para que eu vou usar software livre? Bom, primeiro, isso é uma tática. Você dá a coisa de graça quando ele é estudante e depois você vai cobrar. Eu já tive a experiência de verificar muitas dessas chamadas doações que são, na verdade, uma outra coisa. Eles te doam o software, você fica viciado nesse software e depois, quando você quer se livrar, você não consegue. O ser humano é um ser humano de hábitos. Você acostumou lá com o seu Windows para você passar a usar um outro sistema operacional é uma coisa muito complicada. Tinha um amigo meu que ele tinha fobia de computador com muito custo. Ele conseguiu aprender a usar o Windows, aprender a usar o editor de texto, etc. E eu falava com ele, você não quer experimentar o Linux? Você é de graça, bem mais estável. Você vai ter mais possibilidade de a gente interagir, que eu conheço bastante. Então, a gente pode trabalhar junto uma maneira bem eficaz. Ele falou, não. Eu levei cinco anos para chegar perto do computador. Agora que eu cheguei, que eu sei usar isso aqui, por favor, não me perturbe. Aí, eu estava trabalhando numa compilação de um sistema operacional adaptado. Foi quando a Red Hat lançou a primeira versão, não me lembro exatamente o ano, acho que foi em 2004, por aí. Foi um sistema bastante bonito, com fontes bonitas. Eu estava trabalhando uma adaptação. Aí, esse meu amigo chegou na minha sala e perguntou assim para mim, você não tem o Windows aí para eu usar? Eu falei, tenho sim. Aí, mostrei a máquina com o Red Hat instalado que eu tinha customizado. Eu deixei com a cara do Windows. O cara sentou, trabalhou umas três horas lá. Aí, na hora que ele foi embora, falou, nossa, esse teu Windows é muito bom, hein? É mais bonito. Agora, ele não sabe até hoje, viu? Eu não contei para ele, porque se eu contar, ele vai deixar de ser meu amigo. Mas, enfim, na hora que foi passada aquela barreira inicial, daquela reação, ah, esse é o Windows, né? Aliás, esse é Linux, ele conseguiu usar. Então, hoje, você tem sim possibilidade de fazer isso daí. E você não quer ser aprisionado, né? É o cavalo de Troia. Eles te dão de graça. Essa aqui, eu posso comprar no camelô. 10 real. Vou lá e compro o que eu quiser. Por que que eu devo comprar? Bom, o software, o software em geral, ele é objeto de uma campanha muito pesada de lavagem cerebral. O que que é lavar em cerebral? Eles dizem para você que você é um criminoso, você é um pirata, né? E olha o que eles fazem aqui. Não nesse, né? No outro. Olha aqui. Você viu pirataria, diz música, software ou vídeos? Você ligue agora em confiança. Isso aqui é da Inglaterra, tá? Então, eles têm um disco de denúncia para você denunciar quem eles acham que está roubando música, MP3, etc. Agora, quem aí nunca baixou música na internet, levanta o braço. Todo mundo, quer dizer, todo mundo aqui já pode sair direto para a cadeia. Vocês são todos criminosos, certo? Então, quer dizer, é um absurdo você criar uma lei que torne a maior parte da população do planeta em criminosos. Isso não faz sentido. E não faz sentido ainda você ter um disco de denúncia para isso. Então, esse mundo é um mundo que está ficando cada vez pior. Quer dizer, a tecnologia, agora voltando lá atrás do que o Stallman disse, né? A tecnologia, ela permeia toda a nossa sociedade. A partir do momento em que essa tecnologia pode servir para te escravizar, isso é muito perigoso. Nós já vemos bastante situações, por exemplo, agora está a febre dos tablets, dos livros digitais, etc. Mas olha que interessante, quando você tem um livro de papel, se você gostar de um livro, você pode pegar aquele livro e dar para alguém. Ou ler, ou emprestar, né? Ou que é a mesma coisa, ninguém devolve o livro que você empresta, né? Mas, enfim, você pode fazer isso, você pode revender o seu livro. Com software digital? Não. Se você perder, dependendo de onde você comprou o teu livro, se você perder o dispositivo, você perde todos os seus livros. Eu não sei se vocês ouviram recentemente, o Bruce Willis, ele entrou com um processo contra a Apple, porque ele queria que quando ele morresse, a coleção de músicas que ele tem do iTunes, que está no iPhone dele, etc., pudesse ser dada como herança para as filhas dele. E faz todo sentido, né? Por exemplo, você vê uma pessoa, o tipo de música que ela gosta, é uma coisa que você, por exemplo, depois que ele morrer, as filhas vão ouvir as músicas que eles gostavam, e ter sentimentos bons, relembrar o pai, quer dizer, faz todo sentido esse tipo de coisa. Então, ele estava processando a Apple para que a Apple concordasse que o que ele pagou, ele tem direito, ele pode passar como herança. Mas o mundo digital não tem nada disso. O mundo digital, você pode pegar coisas que são de domínio público e pode falar que aquilo é propriedade de outro, e pode te bloquear o acesso. Semana passada, semana retrasada, teve o caso de um suicídio de um programador genial nos Estados Unidos, o Aaron Schwartz, de 26 anos. ele era um batalhador, ele era um militante defendendo os direitos das pessoas de acessar a informação livre de domínio público. Então, ele era um programador genial e ele baixou, através de uma conta que ele tinha no MIT, ele baixou milhares de artigos que eram de domínio público e pelos quais uma empresa americana, a J-Store, ela vendia o acesso. Quer dizer, você para acessar uma coisa que é de graça, que é pública, você tinha que pagar uma quantia lá. E não é barato, era caro. Então, ele tinha um trabalho de fazer com que essas informações de domínio público fossem também gratuitas, que eu, você, qualquer um pudesse ter acesso. Porque a informação pública, em última instância, é uma informação que ela diz respeito a direito seu que você tem, a informações que podem fazer a sua vida melhor. Bom, enfim, para encurtar a história, ele foi processado, no julgamento dele ele poderia ser condenado a pagar uma multa enorme, que ele não teria a condição de pagar, ia ficar preso por 35 anos. Então, ele não suportou a pressão, acabou se matando. Esse mundo digital que traz muitas conveniências, para para pensar no que tem por trás daquilo. A Apple, por exemplo, a Apple, todo mundo adora, realmente, os produtos que eles fazem são fantásticos, o iPad, o iPhone, etc. Mas, por trás daquilo tudo, a desculpa é essa, não é isso que eles falam, mas é isso que eu vou falar. Você é incompetente. Então, deixa eu fazer tudo para você. Eu sei o que é melhor para você. Você não tem condição, que nem no Linux, você pode montar o seu desktop, fazer o que quiser. Não. Você tem que fazer exatamente como eu digo. Se você não fizer isso, você vai ter uma penalidade. Outra coisa, outro dia eu estava vendo uma recuperação de um iPod, para você recuperar o iPod, você tem que entrar em contato com o site da Apple, baixa um monte de coisa de lá e depois que você pode. Se um dia a Apple resolver falar assim, ela fala, eu preciso renovar minha base de rendimentos. Eu não estou falando que vai fazer isso, mas ela pode. Por quê? O software é todo fechado. Ela fala assim, iPods que tem mais de não sei quantos anos vão mudar um defeito. Quer dizer, no Linux, você vai atualizar o seu software e você recebe uma mensagem. Erro de sistema, erro de hardware. Como é que você vai saber? Não sabe. Então, porque a informação é totalmente fechada. Então, o software livre, ele incentiva a cópia. Seja legal, use software livre. Agora, você imagina uma sociedade em que você fala assim, você não pode copiar, você não pode dar o que você acha que vai ajudar a vida do seu próximo, você não pode dar para o próximo. Imagina que tipo de pensamento que pode se desenvolver em uma sociedade dessa. Para para pensar. O nosso, a maneira de pensamento, quer dizer, você não tem, a nossa cabeça não é cheia de gavetinhas em que você fala assim, aqui eu vou ser egoísta, nessa outra gavetinha eu vou ser generoso. Não, não tem isso. Se você tem uma cultura em que eles vivem martelando a tua cabeça, você é um pirata, você é um criminoso, você não pode compartilhar software, você não pode compartilhar música, você não pode fazer nada disso, você acaba não compartilhando nada. Quer dizer, esse egoísmo artificial, artificial porque o mundo digital, ele é um mundo em que se você fizer uma cópia, a milionésima cópia é exatamente igual a primeira. Está certo? É muito fácil você copiar alguma coisa. Então, se você incentiva esse tipo de egoísmo, quer dizer, não existe uma barreira física para você compartilhar alguma coisa com alguém. É só você dar um clique no computador, a coisa vai. Então, é uma sociedade que o futuro dela, eu acho que é bastante triste. Tem até uma piada que eu gosto de contar, estão dois caras andando na floresta, aí aparece um urso, aí um dos dois aparece, a joelha tira o tênis da mochila e calça o tênis. Aí o outro fala, cara, o que é isso? Você não vai conseguir correr mais rápido que o urso, não? Aí o outro olha para ele, eu não preciso correr mais rápido que o urso, eu só preciso correr mais rápido que você. O urso vai te pegar e você que se dane. Está certo? Então, esse tipo de pensamento que está acontecendo. Outra coisa, na revista Wired, de alguns anos atrás, eles estavam fazendo experimentos em escolas americanas, assim, você tem um teatrinho, aí o menininho está lá baixando música, a menininha está baixando música do computador, aí entra o outro menino que é o policial e fala, você está baixando música de computador, isso é crime, você está presa. Aí a menininha sai correndo, sai chorando, quer dizer, olha que tipo de país é esse em que você pega crianças e faz uma lavagem cerebral desse nível para ela. Aquele negócio ali da Inglaterra que vocês viram, eu nasci em 1960 e eu cresci no mundo da Guerra Fria, quer dizer, os Estados Unidos e a Rússia estavam querendo se matar. Então, nas seleções do Reader's Digest, que a gente lia muito naquele tempo, ficava falando de como a vida na União Soviética era terrível, porque os filhos eram incentivados a delatar os pais. O que é isso que a gente está vendo agora na Inglaterra, nos Estados Unidos? Você pode ir lá e denunciar alguém que tem música pirata, pirata não, música é baixada ilegalmente. Essa aqui é uma charge interessante que eu achei um tempo atrás também. Quando o software é proprietário, você não sabe o que está ali, não sabe. Aqui tem um avião, ele foi bombardear a sede da Microsoft e o míssel deu uma volta. Aí o piloto pergunta, por falar nisso, quem é que fez o software de teleguiar os mísseis? Software médico, está lá você na mesa de operação, fazendo a sua cirurgia de hemorroida, o computador da Microsoft trava. O que aconteceu? Eu não sei. Tem que mandar para a Microsoft para ver o código fonte. Essa daqui também é fantástica. O cara falando, meu carro está com um problema, mas eu não posso abrir o capô que quem fez o carro foi a Microsoft. Quer dizer, tem coisas que a gente aceita tão naturalmente, você aceita que o sistema operacional que você usa, que o programa que você usa, você não tem acesso ao código fonte. Mas você aceitaria comprar um carro que o capô viesse soldado de fábrica? Não. Mas no mundo do software, é uma engenharia psicológica. Eles te fazem acreditar que é tudo, isso é para o seu bem. O software é fechado para o seu bem. Eu só penso no seu bem-estar. O que é que é isso? E essa outra pergunta, o software, se esse software livre desaparecer? Primeiro que não vai. o software livre já é só do Linux, a gente tem 22 anos. Se você pegar a Free Software Foundation, já são 30 anos. E por que que esse movimento tem tanta vitalidade? Por que esse movimento está tão forte? Porque é justamente um movimento que dá poder individualmente para cada um de nós. Tudo isso que vocês usam aí, internet, o que for, se não fosse software livre, se não fosse o próprio Linux, nenhum de vocês tinha acesso à computação de uma forma tão universal como tem hoje. Então, por trás de tudo que nós temos hoje está o software livre. E em cima você tem os Apple da vida, as Microsoft da vida, que estão retirando os seus direitos. E sim, relegam uma comunidade, uma sociedade inteira a um papel irrelevante no mundo. Acabou? Quanto tempo? Tá. Ah, isso aqui é só um lembrete. Esses sistemas operacionais são antigos, mas todos eles foram descontinuados pelas empresas e quem usava? O Banco do Brasil usava o S2, que foi um software que a IBM fez nos anos 90 para competir com o Windows. A IBM um belo dia falou, não vai ter mais suporte para o S2. Aí o cara fala, e o que é que eu faço? Se vira. Então, hoje no Brasil, o que eu sei, o Banco do Brasil mesmo, eu acho que são, os caixas eletrônicos usam o Linux, o Banrisul no Rio Grande do Sul usa Linux e vários outros usam o Linux como software sempre acional dos caixas eletrônicos. Bom, aqui a pergunta, o software livre você tem desenvolvedor pelo mundo inteiro. Eu não vou ficar na mão, a maior garantia do software livre é justamente isso, o código fonte é livre e aberto. Se o software acabar, o desenvolvedor morrer, você sempre vai ter acesso ao código e você pode continuar a partir dali. Você vai gerar emprego aqui no Brasil, você vai contratar um programador, você vai desenvolver competências, quer dizer, você vai ter como investir no desenvolvimento das pessoas para que elas possam dar suporte para isso. Eu já viajei aqui pelo Brasil inteiro em eventos software livre, é uma coisa emocionante você ver em cada lugar que você vai o que é a autonomia que o software livre deu para essas pessoas. Você vê pessoas de classes não tão favorecidas, com dificuldades de estudar e tudo, mas quando elas acham esse mundo e elas têm a competência que a competência ela não é só das classes mais privilegiadas, você tem pessoas inteligentes em todos os lugares. Quando você dá essa oportunidade da pessoa se desenvolver é uma coisa muito bonita de ver o que que é possível acontecer por causa disso. Se fosse no mundo de software proprietário, nada disso aconteceria. E quem programa geralmente gosta muito de programar. O cara não vê o tempo passar, o cara morre e nem se dá conta que morreu, de tanto tempo que ele ficou lá no computador. A outra pergunta, o Linux é muito difícil de usar, eu não vou perder muito tempo. Olha aqui esse desktop que eu peguei hoje de manhã para mostrar para vocês. Eu nem entendo o que é isso aí, mas isso aqui é aquele compis que é um software gráfico que você pode mudar as janelas. Eu uso no meu computador, mas eu uso o basicão, aquelas janelinhas que ficam rodando, que ficam uma atrás da outra. Olha o que esse cara fez. Ele pegou um globo terrestre e as janelinhas dele estão rodando em volta do globo terrestre. Olha que fantástico. Eu ia passar o dia inteiro sem trabalhar olhando isso. E o cara fez por quê? Porque ele tem a liberdade. Então, você pega uma versão do Windows 7, por exemplo, você não pode nem colocar o papel de parede. Olha que absurdo. Aí você vai falar, não, mas, pô, tanta alternativa é ruim. Não é ruim. Porque já existem distribuições que você quer, como eu fiz na Unicamp algumas vezes, você pode pegar uma distribuição para um determinado público. Você vê, por exemplo, a minha avó. Eu posso ver todos os programas que ela usa e eu posso deixar tudo pré-customizado de uma maneira bastante acessível para que ela não tenha dificuldade alguma. Agora, a coisa mais radical que eu já vi num evento de software livre foi um rapaz, ele botou a mãe dele para trabalhar com o FreeBSD. e a mãe dele ia para as reuniões com as amigas e falava assim, vocês usam, olha só, o que ele conseguiu do lavagem cerebral com a mãe dele, no bom sentido. A mulher ia para as reuniões com as amigas e falava, nossa, vocês estão usando Windows? Isso aqui é o FreeBSD muito melhor, olha as coisas que eu faço e as outras ficavam todas maravilhadas. Enfim, não é porque o software te dá oportunidade de customização que você vai perder por isso. Tem uma história muito interessante, eu estava no avião, aí chegou o aeromoço e perguntou, jantar, senhor? Eu falei, sim. Quais são as minhas opções? Ela falou, sim ou não? Então, no software livre, você tem muitas alternativas, não é porque ele dá alternativa que você vai achar que ele é ruim. Aqui tem uma outra telinha, também bem interessante, você tem aqui aquele menu, que é o menu que é usado no Macintosh, você tem telas transparentes, enfim, você pode dar a cara do seu ambiente de trabalho a cara que você quiser, você pode, você tem a liberdade de fazer isso. Bom, isso aqui é o teclado aprimorado para quem usa o sistema Windows, só precisa do Control Alt Dell. Isso aqui são as mensagens antigas que eu achava super interessante, essa aqui é fantástica. Windows 95 não detectou o seu teclado, aperte F1 para tentar de novo ou F2 para abortar. Essa aqui também pressione OK ou cancel para continuar. e o vírus o cara chega para trabalhar 8h30 da manhã mas ele efetivamente só vai conseguir trabalhar às 9h30 porque tem que passar o antivírus depois tem que passar o antispyware tem que passar um monte de coisa depois o computador dele está limpo é que ele pode começar a trabalhar. Aí lá pelo meio dia para tudo de novo o computador dele congela o que? Por que? É o antivírus de novo. Linux não tem nada disso, viu? Ah, essa daqui o Windows é padrão de mercado nem mais, né? Não é estúpido nadar contra a corrente né? Bom a tecnologia hoje você já tem bastante alternativas o software livre infelizmente no desktop ainda tem uma penetração pequena mas eu ainda tenho uma grande esperança que ele vai conquistar o mundo vocês sabem que o lema da Microsoft é conquistar o mundo, né? É o lema não escrito da Microsoft do Google é não seja maligno e o da Apple é conquistar o universo não é isso que eles falam? Olha aqui o ambicioso a Microsoft é conquistar o mundo a Apple é conquistar o universo produzir uma mudança galáctica né? Suporte eu não tenho dinheiro onde eu vou encontrar ajuda? Quando o Linux começou não tinha ninguém, né? Praticamente era um ou outro louco que falava de software livre hoje é uma comunidade imensa né? Você tem bastante alternativas tem sites fantásticos de Linux como o meu como o da Fátima tem mais alguém que faz site de software livre aí? É? Enfim meu site é DicasL com BR a Fátima Conte também escreve lá que está ali deu palestra aqui também então tem muita gente querendo ajudar tá? Aqui tem o ambiente o sistema Haltu de perguntas e respostas que já morreu mas eu ponho aqui porque já tem alternativas bastante melhores para responder perguntas de software livre olha que interessante eu vou mostrar só um exemplo aqui está vendo aqui em cima? esses caras aqui esses caras eram os de maior destaque isso aqui são os pontos que eles ganhavam para vocês terem uma ideia do poder dessa colaboração esse rapaz aqui o Humberto ele respondeu 20 mil perguntas sozinho tá? de dúvidas sobre Linux o segundo não, esse aqui o terceiro o Eduardo K respondeu 5 mil perguntas ou seja você tem uma comunidade porque o Humberto ele é generosa as pessoas ajudam umas às outras né? esse aqui é um software também de indexação de documentos digitais que hoje é a base da biblioteca de teses e dissertações da Unicamp se você quiser um trabalho de mestrado ou de doutorado da Unicamp desde o começo do funcionamento dela em 1967 você acha tudo na internet por conta desse software que é software livre também e livremente distribuído bom então pessoal era isso que eu queria falar pra vocês desculpa pelos inconvenientes aí com o som etc mas eu espero que fique alguma coisa e usem software livre quando chegar em casa primeiro não se esqueçam de mim lembra do cafezinho vai no computador formato Windows e põe o sistema operacional livre e começa a compartilhar as coisas boas que vocês cobrirem com todo mundo com o vizinho com a mãe com a avó com o sobrinho com o cachorro e muito obrigado e aproveita o evento Alguém tem alguma pergunta? Bom dia Perguntar sobre o caso recente do Richard Stallman postando sobre a relação da Canonical com a Amazon e aquela configuração no Ubuntu de emitir dados e spyware e tudo isso se você tem alguma coisa pra falar Então ali você tem um dilema a Canonical é uma empresa que ela está tentando se viabilizar o modelo do negócio dela é vender o suporte ao Ubuntu Porque se você ver bem você tem empresas hoje muito bem sucedidas como a própria Red Hat ela tem um modelo em que ela vende você compra a caixinha mas na verdade você não está comprando a caixinha você está comprando o suporte porque se você quiser o Red Hat você pode pegar o CentOS que é exatamente a mesma coisa e usar a diferença entre um e outro é o suporte a Canonical eu acho que ela está tentando achar um caminho de se viabilizar financeiramente eu não estou muito bem informado sobre essa disputa então pode ser até que eu fale alguma bobagem mas o Stallman assim eu sou o grande admirador do trabalho dele e realmente as coisas que ele aponta elas tem o eu diria o ovo da serpente ali dentro quer dizer ele é muito respeitado ele é muito ouvido você vê que as empresas mudam bastante os seus procedimentos em relação ao que ele fala então nesse procedimento da Canonical em si eu acho que ela está nesse problema que ela quer achar um modelo para se fiabilizar até eu vou abrir um parêntese aí o cara que criou a Canonical é o Mark Shuttleworth eu vi uma palestra dele no Senado Federal muitos anos atrás ele ficou bilionário com aquela empresa Tati de segurança isso ele tinha 26 ou 28 anos aí ele falou nossa o que eu vou fazer na minha vida com 28 anos eu já tenho um bilhão no banco aí ele falou assim nossa eu quero ir para o espaço aí ele falou nossa agora eu estou ferrado que eu coloquei uma meta inatingível como é que eu vou para o espaço aí a União Soviética abriu e pagou 35 milhões para ir para o espaço aí ele voltou aí perguntaram para ele assim por que ele tinha feito o Ubuntu ah eu fiz o Ubuntu porque eu queria fazer uma participação da continuidade da minha vida e aí perguntaram para ele nossa mas 10 milhões é muito dinheiro aí ele falou assim 10 milhões para quem tem muito dinheiro não é dinheiro então na verdade ele começou com um projeto que a princípio não tinha essa intenção de financiar mas agora pelo que eu estou vendo ele está tentando achar um modelo comercial para viabilizar o Ubuntu eu não sei eu fico te devendo essa resposta eu vou estudar aí você me escreve que eu te respondo alguém mais tem alguma pergunta? Oi boa tarde eu sou sou novo nessa área eu estou aqui muito mais por interesse eu não sei quase nada de Linux eu aqui na Campus Paran instalei o Ubuntu já tinha instalado outras vezes mas acho que o Ubuntu acho que é o mais popular para quem está começando você tem alguma outra dica outros caminhos porque é muita versão é muita coisa e eu estou perdido eu não sei onde começo no Linux eu usei muito o Debian o Debian é uma boa alternativa o Ubuntu a vantagem para quem está começando é que o processo de instalação é muito simples eu uso uma versão que é derivada do Ubuntu que é o Linux Mint é mais simples mas ele não tem tantos problemas assim como o Ubuntu o Ubuntu está nessa ânsia ele quer lançar uma versão a cada seis meses eu acho que isso é um suicídio então você tem uma versão mais estável que é esse Linux Mint que também instala de uma maneira bastante simples só dizendo que o padrão vai mudar agora vai ser de dois em dois anos na última no 12.4 se eu não me engano eles já falaram que aquela ia durar cinco anos a versão estável foi de seis em seis meses e agora era um LTS que ia durar cinco anos não sei o que vai acontecer daqui pra frente essa informação eu não tenho é agora uma coisa do Ubuntu que eu acho muito chata por exemplo a telinha o xizinho pra matar o aplicativo fica no canto normalmente no canto superior direito aí o cara do Ubuntu resolve mudar bota no outro lado aí você vai com o mouse toda hora lá é do ser humano o ser humano é resistente a mudança aí eu vou lá e escrevo uma dica no meu site pra você mudar o xizinho pra matar a janela do lado esquerdo pro lado direito faz isso enfim essa questão mas aí não é só um problema de comodismo Rubens aí é um problema também por exemplo muita gente tem LER e aí você está só aqui e desse lado pra mim os controles tinham que estar só aqui gente pra gente fazer o mínimo de coisas possível com o mouse eu já operei as duas mãos dói pra burro ó se eu tiver que fazer assim até lá em cima mexe muito mais aqui você vai tomar muito remédio meu amigo você vai fazer muita fisioterapia só por causa disso imagina quantas vezes você faz isso num dia inteiro com o mouse aí com a mudança pro touch também ó desse lado aqui é mais perto podem ter certeza não vão ser os mesmos tendões mas vai pegar isso é uma coisa muito importante que a Fátima falou você tem a possibilidade de você adaptar o sistema pra suas necessidades né então você pode mudar agora na questão da interface como um todo pra todos os usuários quer dizer você tem que dar essa alternativa e você tem e não é difícil tá então isso que é uma coisa que eu sempre falo no software livre a gente não começa nem a sonhar os tipos de dificuldades que algumas pessoas podem ter pra usar o computador e isso que é vantagem do software livre tá você pode adaptar pra qualquer pessoa na face da tela você pode arrumar uma distribuição que seja adequada a você sumiu né ó muito obrigado já acabou meu tempo até lá